Você me faz dançar, do jeito que você quer, assim vai começar, vem cá, pra cá. Zumba, Brasil, Caipirinha, Baila. Zumba, Brasil, Caipirinha, Baila. Zumba, Brasil, Caipirinha. Um, dois, três, um, dois e dez. Zumba, Brasil, Caipirinha, Baila. Zumba, Brasil, Caipirinha, Baila. Zumba, Brasil, Caipirinha, Baila. Zumba, Brasil, Caipirinha. Zumba, Brasil, Caipirinha, Baila. Zumba, Brasil, Caipirinha, Baila. Zumba, Brasil, Caipirinha. Zumba, Brasil, Caipirinha. Zumba, Brasil, Caipirinha. Zumba, Brasil, Caipirinha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL